Vamos aguardar pelo menos dois minutinhos para o pessoal entrar na tarde, né? Wait a minute. E aí, como está sendo esses dias para vocês? Muito bom, né? Encarando como férias, né? Filma em casa. Muito obrigado. Tem nem como ser férias de tanta atividade que os professores passam. E um dia tem mais de atividade para poder fazer, não é férias não. A pessoa vai fazer todas as atividades positivas em um dia só. Para ligar logo o livro o mês inteiro. Aí quando chega no outro dia já tem mais atividade. É triste. Não pode deixar muito vazia. Tem que ocupar. Vamos lá, tem 34 alunos já. Vamos chegar aos 40 alunos que nós começamos. Oi, Clexia. Não, mudei a posição da câmera. É Dudu. É Dudu. Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguém aqui deitado. Pessoal, na próxima aula. Aí, Caio. Na próxima aula. Claro, depois das provas agora, né? Caio. Caderno de atividade. Eu coloquei na mensagem ontem. Muito ligado no grupo. Caderno de atividade. Vamos resolver algumas questões a fim de tirarmos algumas dúvidas hoje. Semana que vem, na terça-feira, já tem uma provinha, né? Claro. Prova fácil. Pessoal, prestem atenção. A prova fica... Depois que vocês abrem, né? Vocês têm todo um tempo pra ficar pensando. Não tem aquele tempo marcado. O professor pressionando. Então, peguem um tempinho. Depois do almoço. Meia hora depois. Vai. Começa. Então, às oito mesmo. Vai até às dez e meia. Onze horas. É o tempo disso. É, não. É muito tempo pra vocês fazerem uma prova. Aí a gente abre os resultados. Olha lá. Dez questões. Tem gente que só se acerta numa dúvida. Eu não sei. Vamos tentar reverter isso aí, né? Homem passa pra trazer trouxinha? Não, não gosto de trouxinha, não. Quando for conversar com a mãe e a companhia, desliga o áudio. Vai que seu pai e sua mãe estão na sala aí. Aí solta um pum e a gente escuta. Não tem o plano correio. Olha. Opa! Quarenta minutos. For students. Vamos. Oi, Vinícius. É, irmão. Mão. Caderno de atividades na página quatro. Quatro. Beijo. For. Ei, irmão. Tá ligando aí, quem é? Oi, irmão. Pera aí. Qual página? Quatro. Quatro. Olha só, é o seguinte. Eu estou com o Carlos Júnior me auxiliando, certo? Hoje. Então, assim, por mim, por mim, eu não tenho a obrigação de vocês, prestem atenção, olha só. Eu não teria aquela obrigação de vocês fecharem os microfones, ok? Por mim, não teria isso, não. Depende muito de vocês. Então, o que que acontece? Se vocês quiserem fazer uma pergunta, lembrem que eu só tenho agora, no momento, quase que 50 minutos para tirar dúvidas de todos, né? Para nós conversarmos sobre o assunto, ok? Então, por mim, ficam os microfones aí com vocês à vontade. Aí vocês, olha só, só entram em contato, só falam quando for pertinente. Por exemplo, faz uma pergunta aí. De repente, três, uma vez, faz uma pergunta. Façam o controle, ok? Então, primeiro um, depois o outro, e assim nós vamos. Vou tentar tirar dúvidas de todos. Agora, nada de gracinhas, como, por exemplo, ficar perturbando, né? Batendo na cama, no notebook, só está perturbando. Essa questão de aula sai, e aí, quem está perdendo são aqueles, né? Que levam em conturbar o momento. Deixem quem quer estudar aqui. Vamos lá, então, olha só. Trade for. Cadê a inatividade? Pronto. Activity books. Question one. Mano, vamos lá. Essa questão aqui, ela lida com as atividades de lazer. Ledger activities. É um dos assuntos também contidos na portilha. Então, vamos passar por todos os assuntos. Só que aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Nós temos aí uma teclazinha, um circulozinho com o nome play. Não é isso? Significa brincar, jogar, tocar, ok? E temos algumas atividades, as quais podem ser ligadas a play. É isso? Então, rapidinho aí. Eu não vou entrar. Não, deixa eu ver. Eu disse que não vou entrar, mas acaba entrando. Vamos lá para a atividade. Está bem, ainda tudo menos 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 atividade. Amém. Um momentinho, pessoal. O computador é um pouco lento, não sei se é o meu computador ou se é a questão mesmo da apostila. Pronto, está vendo a atividade, ok? Então, olha só. Nós temos algumas atividades. Chess, cinema, videogames, crosswords, music, musical instrumentos e board games, ok? Da mesma forma que tem cada atividade de vocês. E temos a peçazinha aqui, play, que significa jogar, brincar. Então, nós temos que marcar, é isso? E não diz respeito a play, ok? Que não condiz a play. Certo? Então, olha só. Nós vamos... Riscar aqui. Só que não diz respeito a play. Chess, diz respeito. Sim, né? Chess, xadrez. Play, chess. To the cinema. Ao cinema. Não, né? Ok. Com risca. Videogames. Play video game. Ok. Então, não marca. Crosswords. Palavras cruzadas. E aí? Palavras cruzadas. Marca. Seja uma mão e não morre fechada. Marca, não é isso? To music. I know you play. To music. Marca. Eu acho que não marca não, porque tem a ver com chess. Marca, sim. Marca. Ok. Marca. Musical instrument. Não marca, não é isso? Porque instrumento musical toca-se, não é isso? And board games. Jogos tabuleiros. Também não marca. Então, só marcamos mesmo as atividades que não diz respeito a play. Certo? Não diz respeito a play. To the cinema. Crosswords. And to music. As demais são utilizadas como play. Na questão 2, que diz respeito a 1 também, diz o seguinte. Pede o seguinte. Go back to the expression. Cross it out. And write down what verb they go with. Isso na atividade anterior. Irmos até a atividade anterior. E fazer o quê? Colocarmos as atividades. junto com o quê? Com os verbos que os acompanham. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês lembram. Qual seria o verbo que acompanha to the cinema? Alguém pode dizer? Ok. Ok, eu vi aí. Go. Go to the cinema. Naílta, escreve a frase toda. Então, coloca go to the cinema. Aham. Go to the cinema. Próxima. Vamos lá. Crosswords. Palavras cruzadas. Qual seria? Não. Verbo utilizado. Ok. Ouvi lá no finalzinho do. Então, vamos lá. Do. Crosswords. Fazer palavras cruzadas. E a última ficou com. To music. Qual o verbo utilizado com música? Ficou. Você vai com música? Não, não, não. Play, play. Play, play. Não. Mas aí não é a questão de... Você não tem somente music. Isso. Se fosse play, music. É só music. É aí tocar a música. Mas temos to music, né? A música. Então, ouvir a música. Listen. Listen to music. Ok. Então, pessoal. Questão 1 e 2 tem a ver com o nosso assunto introdutório. Mas vamos passar agora. Deixa eu ver. Para a questão 5. Na página 6. Question 5. Page 6. Antes de você pulou algumas questões. Claro. Lembrem. São questões, né? As quais eu vou utilizar para tirarmos dúvidas. Ok? Então, questões que eu julgo muito pertinentes ao assunto. Né? Ao conteúdo. Deixa eu só apagar aqui a resposta do 2. E quem estiver com a TV um pouquinho alta aí, ou desliga a TV, ou baixa a TV, ou som da TV. Certo? Espera só. Questão 5. Complete as seguintes frases, né? Sobre os hábitos passados. Então, o que é que está vindo por aí? Use it to. Ok? Então, nós utilizamos o use it to, a expressão use it to, para indicar hábitos que tínhamos em um tempo atrás. Por isso, em português, use it to, compreende a expressão ao verbo costumava. Certo? O verbo costumava. Mas costumava não está no passado? Isso. Mas use it está no passado. Ó, o desenho aí, no final de use. Lembrem que todo verbo terminado em D, ou é D, compreende ao passado. Não é assim? Foi assim que estudamos? Então, use it to. Costumava. Se eu colocar, se eu colocar este verbo na afirmativa, ele vai estar sempre nessa forma no passado, porém, prestem atenção, se eu utilizar as formas negativa e interrogativa, esse verbo vai sofrer uma alteração, ele vai perder o D, certo? Vai perder o D por quê? Porque eu vou fazer a utilização do auxiliar na frase. Então, eu vou colocar o verbo auxiliar na frase. Qual o verbo auxiliar do passado? Alguém pode dizer? Do. Dedo. Aí é do presente. Was your word. 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 Então, olha só. Verbo auxiliar do passado simples. Dedo. É isso? Já saiu aí. Então, lembrem, para que eu faça uma frase interrogativa, interrogativa, eu sempre começo uma frase com o auxiliar, não é isso? Então, teremos o auxiliar sujeito, aí, use to. Vejam que agora eu não coloquei o D, não é use it, é use to, certo? E, em seguida, o verbo, não é isso? Principal, que vai estar da mesma forma e o restante da frase. E nas frases negativas? Toda frase negativa tem como ser náte, não é isso? Deste que vem com o auxiliar. O auxiliar não é dedo? Então, nós teremos aí a presença do dedo, né? Que é o mesmo que dedo. Mesmo que dedo náte. Então, para eu fazer uma frase, onde eu utilizo o used to, eu já mudo a expressão. Quando eu coloco a frase na afirmativa, vejam bem, eu digo o que eu costumava fazer. I used to play guitar. Eu costumava tocar violão. Quando eu digo, I didn't used to play guitar, eu não costumava tocar violão, porque eu não sabia antes. Now, I know. Now, I can. Sorry. Hoje eu sei, né? Agora eu sei. Então, na afirmativa, basicamente eu digo o que eu costumava fazer. Quando eu utilizo a negativa, é o que eu não costumava fazer, o que eu não sabia fazer. Ou se sabia, eu não tinha o hábito de fazer. Entenderam? Então, quando eu mudo de forma, eu mudo a expressão também. Ok? Estão entendendo? Na negativa, fica tipo sem o D, o use. Use it to. Aham. Isso. Negativa e na interrogativa não usamos o D. Vamos lá. Então, eu não sei por que o computador está um pouco lento. Talvez seja algumas janelas abertas que eu esqueci de fechar. Mas aí é questão 5. Vamos tentar fazer sem que eu vá para a tela. Vamos lá. Questão 5. Vamos completar. Letra A. Então, eu não tenho, nessa questão 5, o que utilizar a frase na negativa ou na interrogativa. Não vejo aqui. A não ser a letra B que já está na interrogativa e a letra D também já estão. Então, eu só tenho que fazer mesmo a questão do uso do use it to. Certo? Eu não tenho que lembrar de colocar o auxiliar. Concluindo o que eu ia dizer. Porque os auxiliares já estão presentes nas frases. Então, letra A. Luana. Como eu já curso os auxiliares, pessoal, eu só vou colocar o quê? O uso da expressão. Então, Luana. Use it to. Fica a expressão normal. Frase afirmativa. Conserva a expressão use it to. Letra B. Did Vitor. Opa. Apareceu agora uma frase interrogativa. Como sei. Iniciou com o auxiliar. Olha aí o D. Did Vitor. A expressão que eu tenho que usar. Não é o use it to. Porém. Não estará mais com o D. Por quê? Porque é uma pergunta. Aham. Porque o... E também porque o passado já está no auxiliar, no Did, que era do. Ok. Então, as duas respostas aí, né? Já resume o conteúdo, né? Quanto à frase interrogativa. Porque é uma pergunta, né? Está sendo uma frase interrogativa. Então, não preciso alterar o verbo. E se é uma frase interrogativa, eu já tenho o auxiliar aí, colocando a frase no passado. Entenderam? Tem mais? Então, did Vitor used to play basketball with his classroom at school? C. Novamente, eu não tenho nem didn't, nem didn't no início. Então, use it to. Letter D. Agora eu já tenho uma expressão didn't, não é isso? Vou auxiliar mais o adverso de negação. Junto ao sujeito. Então, Jenna didn't use it to. Ok? Use it to. Letra E. Mais uma interrogativa. Novamente, use it to. Então, só para que vocês verifiquem aí as alterações feitas. Somente letra A e letra C continuou como use it to. Na letra B, D e E, nós perdemos o D do use it. Ok? Por quê? Por conta das frases já estarem no passado, com a ajuda do auxiliar. Lembrem, surgiu dúvida, pergunta. Ok? Nada de ficar caladinho, gente. Calado, só para ouvir. Pessoal, olha só. Vamos lá para seis. Na questão seis, eu vou fazer somente A, B, C e D. Ficou com vocês. Ok? Antes de continuarmos, eu vou adiantar uma coisa para vocês. Eu já tenho 52 alunos, já é o bastante para as duas salas. Eu vou pedir de vocês, eu vou pedir de vocês, todo o caderno de atividades, certo? Para me enviar. Não pode raspar. Para lá. Análito, mas você já está nos ajudando a responder algumas. Tudo bem, somente algumas, lembrem disso. Algumas atividades, certo? Então, todo o caderno de atividades é enviado. Vou colocar a data ainda no grupo. Não vou colocar a data ainda no grupo. Mas tem uma coisinha. Análito, e é uma postura. Bem, o caderno de atividades só vai me enviar aqueles que assistiram todas as aulas, que tem 100% de presença. Como assim? Pessoal, eu tenho todo um controle de quem assistiu as quatro videoaulas, não é isso? A minha quarta videoaula foi posta agora na segunda passada. Então, aqueles que assistiram as quatro videoaulas, beleza, só enviarão o caderno de atividades. Olha que legal. Porém, quem não assistiu as quatro aulas, estarão já intimados a mandar toda a postiva. Então, vai ter que ralar um pouquinho para tentar responder toda a postiva. Quem acompanhou as quatro aulas, eu sei que com certeza absoluta recebeu as apostas inteiras. Análito, me acompanhou. Oi, diga lá. Você vai dizer quem vai fazer o caderno, quem vai fazer o livro? Ou vai fazer os dois? Quem vai me enviar só o caderno de atividades, eu vou colocar o nome na lista, os nomes da lista. Ah, tá. Uma listazinha de nomes, para ficar mais fácil. Certo? É só um capítulo, não é para fazer? É só o três, só estamos no três. Depois das provas, iniciamos o capítulo quatro. Vamos correr um pouquinho para a questão seis, porque das seis eu quero pular para os quantifiers, para os quantitativos, que é um pouco mais extenso. Então, questão seis, nós temos que fazer o seguinte, é só. Ask questions about people's pet apps using the following prompts. Então, nós temos que utilizar os prompts aí, as palavrinhas chaves, não é isso? Ok? E aí, como assim fazer frases, fazer perguntas? Isso. Nós temos que fazer frases interrogativas. A negativa, nós sabemos que é só o quê? Somente colocar o dedo entre o sujeito. E o use perde o dedo, né? Fica use to. E a interrogativa? Vamos lá. Vai ter a inserção, né? A inclusão do dedo, só que no início da frase. Vamos colocar o auxiliar no início da frase. Então, olha só. A letra vai ficar como? Eu tenho o sujeito you. É isso? Como é que fica? Verbo auxiliar, verbo auxiliar, mais sujeito, mais a expressão use it to e o restante da frase. Já tem alguém se aventurando? A frase vai ficar. Did you use... Did you use to play... Vamos lá. Did you use... Tá, ouço mesmo aqui, tá muito lindo. Tá, ouço mesmo aqui, tá muito lindo. Use... Use... To play... Hiding stick. Did you use to play hiding stick? Your neighborhood. Neighbors. Com seus vizinhos. Então, coloca o with. É que não tem. With your neighbors. Did you use to play hide and seek with your neighbors? Você costumava brincar de esconde com os seus vizinhos? A gente fazia todas as frases interrogativas, é? Aham. Então, olha só. Letra B. Letra B. C e D fica com vocês, viu? Temos aí Joy's parents. Né? Joy's parents. Né? Os pais de Joe. Do crosswords together. E aí? Os pais de Joe. Costumavam fazer palavras cruzadas juntos? Vai ficar como? De Joe. E aí? Parents. Né? 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 Ok. Traz interrogativo. Prestem atenção. Comecei com o did. Eu vou depois para o sujeito, ó. Os pais de Joe. Ok? De Joe's parents. Aí em seguida, used to. Não coloco o de. Olha só. O de não coloca. Por quê? Porque eu já tenho o auxílio A. que indica que a frase estará no passado. Ok? Did Joe's parents used to. Do. Crosswords. Together. Ok. Did Joe's parents used to do. Crosswords together. Certo? Certo? Então, da mesma forma que vocês fazem C e D. Fica fácil. Praza interrogativa. Desse jeito. Né? Olha só. Tipo assim. Deixa eu... Deixa eu tentar apagar aqui. Só pra concluir. We use it to. We use it to play soccer when I was a child. Eu costumava brincar de futebol, né? Jogar futebol quando eu era criança. Então, a afirmativa vai estar sempre com use it to. Enquanto que na negativa, olha só. I didn't. Né? Já não coloco use it to após o sujeito. Coloco didn't. Que é pra formar a negativa. Aí sim, depois de didn't, coloco use, mas sem o de. É isso. E completo a frase. Vejam que ao completar a frase, na negativa, ela não terá a mesma expressão. Que na primeira frase eu digo que costumava brincar de futebol. Na segunda eu não costumava brincar. Então, não era meu costume jogar futebol. Então, I didn't use to play soccer when I was a child. Na interrogativa, como vocês acabaram de ver, eu inicio com o auxiliar. Ok? Aí coloco o sujeito aqui como you. Did you use to play? Oi? Então, temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Pronto? Entendido a questão do uso do use it to? Ok. Olha só. Questão 14. Question 14, page 8. Vamos pra página 8, questão 14. Onde nós vamos nos deparar com o assunto quantifiers, quantitativos. Nos quantitativos nós vamos ter a presença do some, do any, much, many, ok? Além da presença do I e do N. Isso aí é normal. A N a gente já carrega desde o sexto ano. Ok? Então, vou precisar que vocês interajam, certo? Respondendo com o áudio também. Porém, já sabem, não é pra ficar abrindo o áudio, é pra ficar brincando. Senão, o tempo pra... Olha, falta somente 10 minutinhos. Voa. Caralho. Beijo. Ropa, ropa. Vamos lá. Então, choose the best option to complete the sentence. Question 14. Questão 14. Vamos escolher entre many e much, a correta. Olha aí na questão 14. Vamos lá. Plena de 10 da manhã, aula de inglês. Tá logo pra cansar. Vamos lá. O que é isso? People can play... Many. Games on their own. Ok, many. Many. Coloca many. Coloca many. Deixa eu nem falar. Na noite você vai explicar o porquê, claro, vamos respondendo, e de acordo com as respostas que vocês têm, eu vou sabendo se tá claro ou não. Let it be. Hiding sick and double dirt are... Some. Some street games kids used to play. Ok? Some. Let it see. How... Many. 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 Eu vou dar uma paradinha aqui agora, só pra explicar a vocês o seguinte, quando eu utilizo a palavrinha how, que em sumo significa como, quando ele junta com much com many, ele vai dar origem a palavra, a palavrinha quanto ou quantos, né? Então, quantos, how much, quantos, how many, ok? Neste caso, então, olha só, o que eu quero saber aí é sobre o saber, sobre conhecimento. Dá pra nós... É much. É much. É much, porque não dá pra contar. Isso, não dá pra pluralizar o conhecimento. Então, o que você sabe? Foi oi. É. Na letra B, eu não entendi. Não, eu vou voltar, eu parei na C por conta do how. Eu vou voltar depois, ok? Na letra B foi some, a resposta. Vou dar as respostas e depois volto pra explicação. Ok? Continuando, então, letra C, how much. How much do you know about card games? Let it be. How much many card games do you know? Vejam, pessoal, que na letra C, então eu vou explicar C agora. Na letra C, nós queríamos saber o quanto você sabe. Então, o relativo aí era o conhecimento. Então, dá pra dizer quantos conhecimentos. Não, não é isso? Eu não conto conhecimento. Eu só posso utilizar o quantitativo que refere-se a coisas que não podemos contar. Que são os substantivos incontáveis. Então, o conhecimento é incontável. Ok? Por isso, na letra C, eu tive que usar o much. Porque much, colocamos antes esse substantivo com. Tá, bem. Certo? Então, how much do you know about card games? Na letra D é a mesma pergunta. Quase que é a mesma pergunta. Só troca os fatores. O nome dos jogos de tabuleiro que você conhece. É isso? Então, vai ser assim. O número de jogos. O número de jogos que você conhece. Card games. É isso? Ou card games. Desculpa. É jogos de cartas. Não é? Pode nem. E aí, olha só. Quantos jogos de cartas você conhece? Então, how many card games do you know? Ok? Viram a diferença? Quando eu queria saber o quanto você conhece sobre jogos de cartas, eu queria saber sobre o conhecimento. Então, o conhecimento não conta. How much do you know? Mas agora eu quero saber quantos jogos de cartas você conhece. Aí tem que apontar. Um jogo de cartas, dois jogos de cartas. Ok? Então, how many card games? Entenderam? Então, much sempre antes de substantivos, um com tab. Aí, Anaí. Oi, Anaí. Oi, Anaí. Oi, Anaí. Valeu, Ademir. Ah, meu Deus do céu. É, Alviva é isso mesmo. Oi, aí, Ademir. Oi, Ademir. Oi, Ademir. Oi, ele, Anaí. O que passou? Vamos lá. Então, olha só. Então, lembrem de uma coisa. Se o subjetivo é incontável, se for contável, o quê, pessoal? Os incontáveis, olha só. Como é que nós podemos reconhecer os subjetivos incontáveis? Oi, Anaí. Nós não podemos contar. Por isso que é incontável. Mas, olha só. Eu acho que até na sala já fiz esse levantamento, essa discussão. Dinheiro, money, dá pra contar? Dá. Tá vendo? Não dá pra contar. Nós não contamos dinheiro. Não dá. Um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Aí, tá vendo? Ninguém conta dinheiro. Um dinheiro, dois dinheiros. Papai, me dê dois dinheiros. Quem já achou ele que me dê dois dinheiros? Então, assim, nós dizemos o quê? Então, dinheiro não se conta. Então, vai ser how much money. Quanto dinheiro? Mas se ele quer reais, vai comprar um much? Ai, me deu um dinheiro. How many reels, não é isso? Quantos reais? All right, a riddle. Ok? Se eu perguntar quanto dinheiro você tem, tá bom, né? Vou dizer como? How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Se eu perguntar quantos reais você tem, eu vou dizer... How many reels do you have? Quanto reais você tem? Eu já perguntei, já direcionado a moeda. Então, a moeda a gente conta. Um real, dois reais, três reais. Não é assim? Entenderam agora a questão do much money? Mais ou menos. Mais ou menos? Então, vamos lá. Então, olha só. Letter E. Kids don't need... Any... Any... To play with games. Letter G. Are there... Any... Any game festivals in your city? Letter G. You don't need... Many... Much time... Time, pessoal. Tem como contar a hora? Eu conto o tempo, não? Tem. No futebol, eu conto o primeiro tempo, o segundo tempo. Você não tá contando. Você tá dando a ordem dos tempos. Primeiro e o segundo tempo. Um, dois tempos. Entendendo? Tempo não se conta. Ah, é contar o tempo, não é a hora. A hora do... Time não se conta. Ok? Então, será much. Então, quanto, many, much... Tudo ok, não é isso? Much antes de contáveis, many antes de contáveis. Agora, sum. E N. Vamos lá. Na letra A. Na letra A foi muito menos, né? Deixa eu ver. Na letra B. Na letra B, nós usamos o sum. Foi assim? Ah, mas por quê? Olha só. Sum. Eu só vou utilizar pra frase afirmativa. Indicando uma quantidade indeterminada. Nada. Tá certo? Como assim uma quantidade indeterminada? Eu não posso contar a quantidade. Então, eu digo alguns. Então, alguns, algumas. Algumas, algumas. Eu vou chamar sum. Ok? Ok? Isso eu vou utilizar em frases afirmativas. Sum. Nunca estará numa frase negativa. Entenderam? Então, se a frase foi negativa e tiver sum e N. Sem prestando já, a gente coloca o quê? N. Foi. O que aconteceu, olha aí na questão E. Né? Cara, a gente coloca o sum? Nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque o N também pode compor uma frase afirmativa. Desde que o N seja correspondente à palavrinha qualquer. Ok? Então, se na tradução você tem um qualquer, na frase você tem qualquer, não é sum, vai ser o quê? N. Então, frase afirmativa. Onde você tem qualquer, será N. Querem um exemplo? Vejam aí abaixo, na atividade 15, na atividade 15, nós temos na letra C, assim, ó. Que downloads online games nowadays. Não temos essa frase? Então, garotos baixam jogos online hoje em dia. Eu posso dizer, alguns garotos baixam jogos online hoje em dia? Posso, mas não fica legal a frase. Então, para esta frase aí, eu colocaria N. Por quê? Porque qualquer garoto hoje em dia, né, baixa jogos online. Qualquer um pode baixar. Então, seria o quê? Na letra C da 15. N que é downloads online games nowadays. Entenderam? Agora o N na frase afirmativa. Só quando ele tem, só quando ele equivale, né, a palavra qualquer. Beleza? Então, frases afirmativas. Utilizo o some. Às vezes, N, quando quer dizer qualquer. Frases negativas. Sempre. N, somente nas negativas. Somente N. Agora, nas frases interrogativas. Somente N também? Não, pessoal. Oi, Anaílton. Oiê. Sim, chegou agora. Quem chegou? Oi. Olha só. Chegou na saída já. Estou quase saindo. Faltam alguns minutinhos só. Então, olha só. Anaílton. Nas frases interrogativas. O uso do some e o uso do N. Qual que eu utilizo? Pessoal. O básico é utilizar N. Ok? Nas frases interrogativas. Colocamos N. Porém, também podemos utilizar o some. Certo? Olha só. Quando que eu vou utilizar o some em frases interrogativas? Quando nós fizermos uma pergunta com a intenção de que alguém responda sim. Ou seja, então, quando nós oferecemos algo. Certo? Se você estiver oferecendo algo a alguém. Então, será o some e não o N. Ok? Perguntar por algo. Perguntar se algo está acontecendo. Sempre será N. Então, utilizar sobre coisas indeterminadas. Fazer perguntas sobre coisas indeterminadas. No inglês, utilização do N. No entanto, pedir algo a alguém. Perguntar por algo a alguém. Com a intenção de que ele responda sim. Será some. Certo? Por exemplo, você gostaria de um pouco de água? Né? Would you like some water? Yeah. Ok? Então, some e não any water. Por quê? Porque a pergunta é para que alguém diga sim. Está oferecendo algo a alguém. Então, onde entra o A e o N nessa questão? Só vou utilizar A e N se o substantivo for o que é contável e estiver no single lá. Isso porque A significa um ou uma. N, um ou uma. Então, para fecharmos aqui, vocês podem ir para a atividade 15 mesmo. Nós teremos todos os quantos ativos. Abaixo. Vamos lá. Então, é só. Nailton. Oiê. Na atividade 17. Na questão 17, a página 8 é para fazer o quê? 17? É só decifrar as palavras. Ou seja, colocar as letras em ordem. E indicar quais são os gêneros de jogos. Os gêneros de jogos eu não vou tratar nessa aula aqui. Porque é questão mesmo de leitura. Jogos o quê? De ação, action, eventos. Na quarta aula, na quarta videoaula, que já está liberada desde segunda. E vai até domingo. Vocês têm a explicação sobre os conteúdos. Porém, não é nada difícil. É só mais questão de leitura. Não é em termos gramatical. Então, olha só. Na questão 15, nós vamos lidar com os quantitativos. Completar com os quantitativos. Então, olha só. Na letra A. Kids wear uniforms to play sports, but others don't. E aí? Garotos precisam usar uniformes, não é isso? Para praticar esportes, mas outros não. Qual seria o quantitativo que vocês colocarem aí? N. Por que, Ingenie? Eu estou dizendo, garotos podem usar, mas outros não. Então, aí não vai caber qualquer um. Porque qualquer um não precisava complementar com o má. É. Então, eu tenho que indicar o que aí? Som. A afirmativa. Som. Isso. Alguns garotos podem usar. É, usam uniformes para praticar esporte. Outros não. Então, some kids wear uniforms. Então, letra A. Some. Where it be? Seria qual aí? Much. Much. Ok. Veio how. Então, nós temos que colocar much ou money, não é isso? Como nós temos dinheiro, depois, né? Dinheiro não conta, então vai ser? Much. How much money? Letra C. Já está respondido, não é isso? Porque a frase é afirmativa, porém, diz respeito a qualquer coisa. N. Letra D. Traditional Street Games. Pessoal, Traditional Street Games são jogos de ruas tradicionais. E aí? Man. Olha só. Seria assim, jogos de ruas tradicionais estão esquecidos agora. Então, many, não é isso? Many traditional Street Games are now forgotten. Ah, não é isso? Nessa letra E, se eu quisesse... Nessa letra D, desculpem. Se eu quisesse colocar some, poderia... Não, caberia um some também aí, certo? Porque se eu não quiser que muitos estão esquecidos, eu posso dizer que alguns estão esquecidos, não é isso? Então, se você, porventura, colocasse some, também seria assim. Isso vai de acordo com o contexto, tá vendo? Então, é só, letra E. There are players who become professionals because they practice a lot. Men, 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 men. E aí? É... Criadores que tornam-se profissionais porque praticam muito. Então, são todos que tornam-se profissionais? Só. São todos? Não. Não. Não, men. Men é alguns, é, não é? não, o main é muitos então nesse caso nós vamos utilizar o som porque alguns mesmo então there are some players ok? preste atenção aí pessoal vamos lá letra there is new game new game é jogo novo é isso eu posso fazer jogos novos mas eu tenho jogo novo tá no singular ah, não é isso? ah there is a new game I'd like to teach you há um jogo novo que eu gostaria de ensiná-lo pessoal, Beatriz, Isabel, Emanuele, Aleph, Ramos, Eline, Paula Vitória, Isabel, Duarte, Francisco Duarte, Calhão, Tomas, todos esses estão presentes, câmeras desligadas e microfones também nas próximas aulas eu não quero câmeras desligadas toda e qualquer aula que uma câmera estiver desligada eu já autorizo a Carlos Júnior a aspirar da frase é que fique bem claro vamos lá então, concluindo letra F letra F I'm sorry, but there are new games in the sports day saúde então, só me desculpe, mais jogos novos na loja hoje eu estou me desculpando porque alguma coisa está faltando não é isso? então, qual seria aí o quantitativo que eu vou colocar? games vamos lá agora vem agora vem a questão de diferenciar o N do no Anete, o N significa nenhum, não é isso? quando a gente coloca uma frase negativa está lá não isso, mas olha só N é nenhum mas a frase tem que ser negativa nós temos que ter uma frase na negativa então, o N sempre será parceiro do not ok? se eu não tenho o not na frase mas a frase requer um sentido negativo eu vou ter que colocar uma palavra para deixar negativa então, será o no ok letra G I'm sorry, but there are no new games in the sports day desculpem desculpem, mas não há nenhum jogo nem jogos novos na loja hoje letra A in the sports game you can pick as you want pegar cartas você quiser sempre que sempre que o money sempre que o money ou money vier com money também será quanto ou quantas certo? money para frases afirmativas as many ou as much quanto ou quantas como nós temos cartas aí cards será o que? money money ok na G foi o que? letra G no letra L letra L Jack didn't know e aí agora? frase negativa a letra H é mini much na letra L frase negativa N não N N Jack didn't know how to play any cards game minha avaliação será na terça-feira dia 16 ok será aberta a partir das 8 né a partir das 8 a partir das 8 da manhã e ficará até as 18 horas até as 6 né então vejam que o tempo ficou um pouco mais porque vou explicar agora porque deu certinho né porque eu faço o cedo porque vocês deixavam tudo pra cima da hora e pessoal eu faço o cedo tudo bem parabéns mas quem não faz deixa pra 9, 10 horas não é horário de atendimento certo então até as 6 horas né correr quanto tempo aí vocês não tem mais nada pra fazer naquele dia só aquela prova certo então dorme até as 9 10 se já acordou vai um banho e aí já tem gente até dormindo agora mas não é legal dormir agora pessoal olha só então prova na terça de 8 às 18 conteúdo é isso quantitativos é isso jogos de rua e aí muito gente que mais usa 2 ok somente mesmo esse assunto Só agradecer a vocês, a atenção de vocês E parabéns pelo bom comportamento Mesmo no Arthur gemendo Arthur ainda que participou aqui é o lado Fazer uma pergunta aqui é o lado Anaílton, o cara é pra mandar pra você Deixa a Anaílton falar, pelo amor de Deus Vou dar a vocês toda a orientação pelo grupo Então fiquem atentos ao grupo Estarei passando todas as informações através dele Pode ir lá no meu privado Pergunta o que não entendeu Vai lá Desenrola Valeu, galerinha Valeu Valeu Have a nice day Tchau Tchau Tchau, tchau.